Silver, mais fazia. Deixa comigo. Eu achei a Z. Eles estão vindo para a jangada. Pega o remo. Knuckles. Vamos nós no Brasil. Vem. Remem rápido. Oh, não, guys. Look. Vai, gente. Remam. Levaram a Z. Vamos atrás dela. Algum momento depois. Será que eles voltaram? Eu não sei. Eles vão chegar 10 horas. Eles vão chegar daqui a pouco. Então tá bom. Parte 6.